Vender mais não é a solução para a tua empresa. A solução para a tua empresa é entender o seu contexto. Vender mais não é o caminho para que a sua empresa cresça. Tente entender qual é o teu contexto empresarial, que aí sim tu vai encontrar o crescimento sustentável do teu negócio.